Agora sim, vou com o Albert que tem mais notícias do setor policial. E a gente entrega a notícia também com responsabilidade, né Israel? Acabei de conversar agora com o delegado Felipe Rocha, conversei com ele pessoalmente. Pois é, ele confirmou isso. O caso sobre esse sequestro que aconteceu ontem aqui em Translagoas foi passado para a Delegacia de Atendimento à Mulher. A Dan vai ficar agora aos cuidados aí da Delegada Letícia Móveis e também o Delegado Felipe, né? O Delegado Felipe passou essa ocorrência aí para a Delegada Letícia Móveis, que é a Delegada de Atendimento à Mulher aqui em Translagoas. Portanto, nas próximas horas a gente vai tentar estar trazendo aí mais detalhes sobre esse sequestro que aconteceu ontem em Translagoas. Aconteceu sim, ocorrência registrada no plantão policial, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, envolvendo uma criança, como o delegado acabou de dizer, não quer passar mais detalhes para até então não atrapalhar as investigações, mas o fato foi que aconteceu sim, assusta, né? Quando se trata, falando, né Israel, sobre um sequestro, ainda mais ainda com crianças e aqui na nossa cidade, portanto, se vive uma expectativa da gente saber também mais detalhes. Só que o papel na imprensa é esse, é passar a informação, mas passar a informação com responsabilidade, né? Tomar muito cuidado aí com as fake news. Então, qualquer informação a mais, né? Foi o que o delegado disse, pode atrapalhar as investigações. Então, a gente vai manter aí o respeito com o trabalho da Polícia Civil. E a gente continua com as ocorrências registradas também no plantão policial e registradas aqui na DEPAC. A Polícia Militar foi até a UPA, onde um homem teria invadido aí essa UPA. Inclusive, a gente tem até imagens aí. Ele forçou, ele queria forçar, Israel, o atendimento, né? Ele alegou que estava demorando muito esse atendimento. Em contato com os vigilantes, o autor havia se evadido do local. Ele acabou fazendo aí uma triagem, né? Estava lá fora aguardando atendimento. Começou a reclamar, falar alto, incitar os outros pacientes sobre a demora desse atendimento, momento em que ele acabou invadindo. Ele invadiu, viu? Invadiu aí a UPA, sendo contido próximo à sala do médico, né? Que os seguranças acabaram segurando ele. Ele agrediu aí o vigilante da unidade de pronto atendimento e continuou a incitar aí as pessoas, né? Continuou a xingar aí as pessoas. Continuou a falar aí do serviço público. E aí, em ato contínuo, Israel, ele começou a filmar a equipe policial que chegou até o local e incitar a população que ali estava contra os policiais, dizendo. Olha só o que ele estava dizendo lá na UPA, viu? Ele falou da seguinte forma, ó. Esse polícia aí não gosta de pessoas escuras. Não vou falar o nome aqui, né? Só tá fazendo isso porque eu sou dessa cor. Ele acabou recebendo aí o atendimento, foi medicado, sendo liberado em seguida. Só que aí, Israel, foi dado voz de prisão, viu? Foi dado voz de prisão. Ele veio aqui até a DEPAC, né? Fizeram também aqui um boletim de ocorrência. E ele foi apresentado aqui sem lesões. Mas esse homem aí acabou dando esse trabalho todo pra polícia, insultando os servidores, insultando aí os policiais. Foi preso, viu? Foi dado voz de prisão e ficou aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Tchau.